o salve salve galerinha seja todos bem-vindos ao canal 77 que me pegar estou trazendo para vocês o primeiro vem agora o nosso EP LED galera ele mesmo ele tá aqui no Facebook beleza para quem quiser baixar o mod o link vai estar na descrição então bora lá vocês vão ver que história o mod a gente vai aqui ó no modo eleted nele mesmo aqui galera olha tem uma história antes aqui olha lá ó é vai começar tem olha que legal cara gostei já hein o e-t-led a lá e aí uma historinha aqui para contar você viu que legal galera show de bola hein isso aqui parece que ele entendo ir né eu entendo ir mesmo cara que show de bola ele tá ali o oi telete tá ali o bip oi oi falou oi 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 você vai lutar comigo agora vamos Ok, então vamos pra uma luta Pra uma batalha agora Vamos sim Então vamos nessa aí Olha quem falou, a boyfriend falando aí A girlfriend Vamos lá, o Eterled Não machuca muito o boyfriend não, ela falou Ah, eu vou pegar ele de jeito O Eterled tá falando É, o boyfriend também, vai nada Ela também, não vai não Então vamos lutar, o boyfriend tá falando I am sorry, cara Quero nem saber Então vamos lutar aí, boyfriend Ah, eu vou detonar você nessa batalha de rap Vai nada, ele falou Ah, eu vou sim, meu queridão Tu não vai ver nem cheiro Eu vou acabar com você Você não quer nem saber Vamos lá então Vamos É, então toma cuidado Você vai ver agora, hein E aí, começou a nossa batalha, hein, galera O Eterled, o Eterled ele é careca Você viu aí, galera E aí, todo joadão, hein E aí, todo joadão, hein, gente E aí, todo joadão, hein, gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL